E aí galera da tripulação, olha só, hoje tá um pouco mais fácil pra vocês, hein? É, maninha. É, então vamos lá. Ô, peraí, peraí, você tava reclamando que tá difícil, então é isso? Você não é um comandante, mano? Cadê teu orgulho? Eu falei só pra te zoar, você aceitou? O que aconteceu, cara? No último episódio, vai dizer que a gente perdeu de novo. Não tem dignidade alguma, mano. Ô, o que? No último episódio, eu tô com vontade de matar vocês três, mano. Você quer o quê? Você tá com vontade de matar os três, mas fala aí quem te matou, cara. Mano, foi eu e esse cara aqui pra cima de todos, mano. Foi literalmente eu e o Khan contra todo mundo. Ah, e Khan? Ah, e Khan? Val, Khan? Eu acho que o nosso time pode ser só nós dois, mano. Só que joga pro time do Inê, mano. Ah, então beleza, vem pra minha tripulação, pô. Quer fazer apostando hoje? Olha aqui, já estamos na Ilha do Fox. Você quer apostar tripulantes, hein? Você quer apostar tripulantes? A gente tá numa Ilha boa pra isso. Ah, mano, fica tranquilo na sua, por favor. Ah, não, sim, 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 quero apostar tripulante, quero apostar tripulante. Olha só aí, olha o comandante aí falando. Não, não, online ou no Crazy? Não, mano, o humano não é uma área de troca não, mano. Se a gente perder, é isso? É, eu levo o Crazy e se você... Falar a verdade, sua tripulação é muito fraca pra dar interesse na minha vez. O humano não é uma área de troca não, Drunk. É, desculpa, mas a sua tripulação é muito, muito fraquinha. Pô, o seu comandante já quis te trair ontem, hoje quer usar o ônibus como moeda de troca. Exatamente, acho que o Drunk tá meio... Eu quis trair o cara, mano. Tá complicado, viu? Tá complicado. Só pra avisar, mano. Você quis trair o quê? Ele quis trair, ele falou. Eu não quis trair não, mano, porque eu fui no que fiquei bem diferente com o cara aguentando o batalhão aqui. Ah, depois que a gente expulsou... Depois que a gente deletou, né? Não, depois que eu fui saindo, né, mano? Que eu consegui sair e o cara apareceu. Aham, aham. Deixa eu pegar essa capa aqui. Olha, quem? Olha lá, é tão... Vai lá, não vem nada. Ele nem percebeu, coitado, velho. Então, ó, é o seguinte, mano. Essa aqui é a penúltima ilha, então até agora a gente conseguiu ganhar todas as ilhas. Só que hoje, tipo, eu falei pra minha tripulação não tirar um cochilo, tá ligado? E vim hoje só com um dos meus comandantes e com dois tripulantes só. Então, olha, eu já vou falar um bagulho pra vocês. Eu quero ver se isso aqui vai ser muito interessante. A minha proposta pra vocês hoje é que eu vou dar uma dica, tá? Eu vou andar sozinho. Sem minha tripulação. Ok, tá. E minha tripulação vai estar o Crazy Lost e o Tenchi. Eu vou andar sozinho. Mas você sabe de uma coisa, né? Ah. Eu não quero que nenhum deles aqui luge contra você. Por quê? Porque eu gosto de um V1 contra você, não um V1 contra um. Por quê, pô? Porque eu acho chato. É o momento pra vocês, velho. É que eles não pensam em time, né? Vocês já pensam bem nisso. Vocês não pensam como tripulação, velho? Eles jogam em solo, eles jogam solo, eles jogam solo. Ô, cara, não cai nisso, não cai nisso. Porque a gente vai se bater, vai ser mó... Eu fiz uma coisa pra vocês e eu vou cuidar de novo. Não, não, não faz isso não. Ó, tá atacando com o PVP off, ó. É o quê, cara? E aí, aí, aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que eu quero matar desde ontem, velho? Ô, meu Deus, calma lá, calma lá. O meu impuído já tá aqui, já, mano. É, eu posso adivar o meu também, aí é normal, né? Beleza. Mas, ó, você sabe que eu gosto de dar conta só você? Porque você é o melhor que dá PVP, você é o mais legal, então... Não, é, o Chris também dá. Oxi. O Chris também dá. É, o Chris também dá um PVP. Eu não vou falar muito porque no último PVP, né? Eu não vou falar quem ganhou, né, Inês? Então, eu só queria saber. Quando eu pegar um Vale Entrosa, você entra na conversa, mano. Enquanto a minha pessoa não entra. Tá falando com quem, mano? Calma lá, mano, calma lá. Onde ele saiu? Onde ele saiu? O utensílio tá lá em cima, ele tá lá em cima, mano. Ele tá lá em cima? Ele tá lá em cima. Em cima aonde, mano? Tô aqui embaixo. Cadê? Eu não tô vendo ele, velho. Pra mim ele tá invisível. Ele pulou. Cadê ele? Ele tá aqui, do lado aqui, ó. Oxi. E como você deu aquele pulo, utensílio? Ah, Skype. Pulo. Ah, Skype, Skype. Que pulo, mano? Ah, então beleza. Então, vamos começar um festival. Então, o que vocês da outra tripulação aí, tipo, propõem pra nossa batalha ficar interessante? Uma batalha apostando algo, além da ilha, só apostando na ilha, a gente resolve tudo na final. Eu queria saber, mano. Da última vez eu propus uma fruta. O que vocês acham que deveria ser feito agora? Nika. Vocês querem batalhar pela proibição do Nika? Sim. Ah, eu concordo. E você sabe o que também seria legal, hein, Né? O que? O time que perder tem que dar um kit Full Roger pro time que ganhar? Ah, sim, sim. Pode ser útil? Sim. Pode ser bom, hein? E pela proibição do Nika e pelo kit Full Roger, é isso? Sim. Pode ser. Gostei, beleza. Gostei. Bom, o Tessive, então, ó, já vou falar isso em frente a todos, pra eles já saberem. Ó, hoje você vai andar você, o Crazy, o Tenchi e o Lost apenas. O Nika andar sozinho. Eu confio no meu capitão. Eu estarei separado. E eu vou andar solo. Tô convidado, gente, mano. Se vocês querem arrancar o Nika de alguém, chegou o momento, eu acho. Mano, se quiser deixar mais divertido, dá pra nossa tripulação toda andar solo e vocês fazem estratégia pra pegar a gente. Calma aí, Crazy, já. Eu acho que tá melhor. Calma aí, Crazy. Tá bom, duvido, duvido, então, duvido, então. Calma aí, Calma aí, Crazy. Eu confio na nossa, eu confio na nossa. Eu concordo com o Crazy, eu não concordo com o Crazy. Eu acho que você tá, tipo, jogando muito pra baixo de poção dos caras. Não, é que eu confio na gente, é que eu tô jogando a gente muito pra cima. Mas esse é o bagulho, eu não concordo com o Crazy, que eu prefiro que um ande sozinho do que todos. Porque é o seguinte, você tem que lembrar que isso aqui também não é só uma brincadeira, né, mano? É ganhar de um call, então eu prefiro que toda a tripulação ande juntas do que sozinha. Exato, então, se eu fosse você, eu já aproveitaria. Deixa só nos capitão andar sozinho, que é o maior, mano. Se eu fosse você, eu já aproveitaria pra juntar a sua tripulação, já. Ela tá meio separada. É, então. Enfim, vamos. Nossa, o cara tá no chapéu de palha, mano. Vamos embora, vamos embora. Ô, Drank, por favor, viu, mano? Vê se nesse episódio aqui não fica pedindo pra fazer parte da minha tripulação, você não vai entrar. Ainda bem, né? Fora, hein, Drank? É, você não vai entrar. Eu já falo isso bem na frente da sua tripulação. Não, mas eu quero entrar não, mano. Não quero entrar não. Você não vai entrar, mano. Não adianta tentar entrosar com a gente. Eu não vou entrar, eu não vou, não quero. Então nem tenta entrosar de novo. Eu não entroso. A gente não quer você aqui, velho. Você não é suficiente pra nós. Ninguém, ninguém quer. Ai, meu Deus. Eu perdi esse cara. Ô, fala comigo aqui. Vem cá, sabe qual é a primeira lei da nossa tripulação? Não tem perdão pra traidor. Eita. Então você nunca... Você já ia trair o seu time, né? Então você nunca faria parte do nosso time. Da nossa tripulação, no caso, né? Bom, vamos nessa? Vamos. Obrigado, Deus. Vamos embora agora. Bora, bora. Perceba. Zéada, é o seguinte, mano. Hum, pode falar. Eu não tenho muito o que fazer nesse episódio, então eu acho que eu vou tentar terminar a minha saga pra ver se eu consigo pegar o... Ah, você vai pegar o super-humano e vai pegar esse daqui que dá veneno do... O que é que dá veneno? O negócio do Crocodile. Dá mais dano do que a espada do Zoro, por conta do veneno. Hum... Mano, olha... E aliás, olha o tanto de baú. Bom, recomendo pra vocês fazerem as coisas que vocês precisam de fazer aí, porque por causa de nós termos ganhado a Ilha dos Gigantes, o meu haki já tá masterizado, a minha força tá bem alta, eu tô com Nika... Ô, Inês, eu posso te dar só uma dica? Fala. É, farm Yodem, que você vai pegar essa sopa de Yodem, ela é muito mais apelona do que Cap. O erro dos caras é que eles tão comendo Cap enquanto, tipo... É real, é real. Eu tenho sopa de Yodem, é melhor. Eu sei, eu sei. Eu tenho sopa aqui também. Você tem bastante sopa de Yodem? Ah, então é bom, já que você vai dar sozinho. Não, não, sopa de Yodem não, eu tenho sopa. Eu tenho o bagulho de sopa. Ah, o de cura. Ah, falando de cura, o Chris, tu tem um monte e já lancei... E eu sou médico, esqueceu o Chris? É, eu sou médico também, por isso que... Então, eu distribuo, tipo, as curas pra todo mundo, né? Ah, então beleza, então. Anda vocês em conjunto aí, eu já tenho algumas delas do que eu vou fazer hoje já. Ah, demorou então. É, não, isso é uma coisa do hotel. O quê? Pronto, agora sim. Ah, agora é... Muito bom, né? Valeu aí, Nel. É Nel. É Nel não, né? Você quis dizer Deus Nika, né? É verdade, Deus do Sol. Verdade, valeu Deus Nika. É, por favor, né? Por favor. É verdade, é que eu sou leal ao Nika, mano. O Enel vai pra lá, velho. Você tá com Deus Nika na tua frente falando de Enel, mano. Foi mal, cara. O Deus Nika, né? Desculpa. Ah, Deus Nika. Bom, então eu vejo vocês mais tarde, qualquer coisa. Ó, e detalhe. Como eu falei pra eles, eu quero dessa vez me divertir, tá ligado? Eu tô afim de batalhar e tal. Então, não precisa de interagir no meio da minha batalha. Eu quero ir até o fim. Beleza. Tá bom. Ó, tem uma capa de Yoko aqui, ó. Ok. Beleza, eu vejo vocês depois, então. Falou. É nóis, falou. Bom, rapaziada. O quê? É, eu vou fazer aqui um baú e encher de seringa pra vocês. E a minha estratégia vai ser a gente farmar em Odem, tá ligado? Porque com Odem... Aham, pra pegar a sopa do Odem? É, pra pegar a sopa do Odem. É melhor do que Cap. Então, tipo, desde o primeiro episódio eu não abro Lucky Block e não tá sendo necessário porque eu não uso. Não vou usar Cap, não vou usar nada. Então, é bom a gente farmar em Odem. Aqui, já tem Odem aqui. Ah, não, não, não. Não? Ah, ali tem o... Garp, mano. É o Sengoku, não. Ô, falar pra você, o... O Quiz. Oi. Peguei logo o olho do Roger, mano. Ah, nice. Da Força 5. Eu peguei, eu peguei também. Então, o que eu ia perguntar pra vocês é se vocês estão precisando de alguma coisa que eu já ajudo. Porque, tipo, eu já seria A, não, tá ligado? Eu tô feito, eu também. Acho que solto pro mano. Ah, é fácil fazer o modo história. Pra mandar bem a real, eu fiz o modo história, tipo, em 5 minutos, cara. Oi? A única coisa que eu preciso pra ficar bala, eu acho que é só a capa do Roger. Pronto. Ah, a capa do Roger? Não, mano. Foi mal, mas só o comandante pode usar as coisas do Roger. É, lógico. Quando você for promovido pra comandante, você usa. Pô, eu tô fazendo cura pra vocês. Valeu. Ah, vocês também não tem o hack do reimbuído, né? Não, eu tenho. Todo mundo tem? Ah, vocês treinaram e estão na Ilha do Gigante. Bom, é... Olha, eu fiz o bagulho lá junto, as raids, pá. Sim, óbvio. Não, na real, calma. Ah, é. Ah, é. Foi mesmo, foi mesmo. Nós fizemos a raid lá. Nós fizemos a raid lá, então. Nós fizemos depois, tá certo. Eu consegui fazer o hack do reimbuído. Pode crer. Pô, é isso, mano. Mas calma aí. O que eu tô procurando aqui? É um Oden, só que eu não tô achando Oden. Seria legal também pra mais marco. Deixa eu atacar umas coisas aqui que eu não vou usar. O Inuit aqui. Tipo, esse laço do Oden eu não vou usar mais. Tá, mas é guarda pro Tenshiu. Tenshiu, não tem o negócio do Katakuri. Tenshiu, tu tem? Não. O quê? O laço do Oden eu tenho? Não, então. É, fica com o laço do Oden. Porque como nós só fizemos a raid, nós só temos dois negócios do Katakuri, tá ligado? Ah, então. Nós não fizemos mais do que duas raids. É, mas se a gente conseguir fruta, dá pra gente fazer mais raid. Bom, o esquema vai ser literalmente a gente farmar em... É, vai ser literalmente farmar no Oden. Ô, Quazy. Oi. O Mora História só tem quatro missões, certo? Tem não, vai. É só você clicar em próximo. Não, tem mais, tem mais, tem mais. São vinte ao total. Sério? Eu vou fazer depois. Vai no próximo. Ganha o quê? Ganha o quê? Você ganha... Ah, a única coisa que você ganha no final é o super-humano, que é o que eu tenho. Que nem... Dá esse ataque aqui. Tá vendo? Não sei quanto te deu de dano. Quanto te deu de dano? E deu quatro. Então, dá esse ataque aqui, tá ligado? E daí eu já dei os... É... Os seis. Ó, tem esse ataque aqui também, que... Não sei pra que ele serve, pra mandar bem real. O meu tapa é mais... Ó, o meu tapa é mais forte, que nem, ó. Esse aqui é o meu tapa normal, tá ligado? Ó, se liga. Tirou quanto? Tirou uns vinte. Tirou vinte, né? Agora, agora. Tirou quanto? Tirou uns vinte e oito. Então, eu aprendi o... O dedo pistola e o guepo. Só que como... Pra quem não é Skype, é bom ter o super-humano. Mas quem já é Skype, não compensa. Pra pegar o guepo, né? É, a mais importante é o guepo. Eu fiz pra pegar o guepo mesmo, porque o guepo me salva, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Bom, o mais importante... Meu Deus, o Vini tá lutando contra o Crocodile ali, velho, tá? Meu Deus. É. Bom... Mas bora atrás dos... Como é o nome? É o... Oden, né? É o Oden, Oden. O bom que ele dropa a espada dele, que é mega forte também, tá ligado? Ah, é, a espada dele dropa aí. Também dropa o... O Oden ainda gosta pra... É, o que eu quero ver... Talvez eu possa até testar... É, estilo de luta, cara. Porque se eu for na mão, mano, tá... Tá muito tranqüência. É, tá Block Street, Block Street. Mano, o... O Jimbão... Eu usei no Guerra passado e nem... Mas você opou algum pra V2? Eu pei só o Electric. Você usou o Electric? Usei o Electric. E qual era a sua fruta? Era a Buda. E você usou o Electric? Eu usei o Electric. Então você não soube usar, mano. Porque o Electric é o melhor pra... Pra fruta corpo a corpo, cara. Não, mas eu não sei. E a Buda é corpo a corpo. Eu tinha, mas eu disse... Eu vou usar... Eu vou usar talvez. Porque o Jimbão falou que não é muito útil, tá ligado? Não, acaba sendo bom pra estudar. Ô, Tenchim, falando nisso, você já tá dito? Tô, tô. Ito é do Flamingo, né? Sim, do Flamingo. É isso. Sim, sim, já tô dito. Então, é bom você ficar de Ito. Porque vamos fazer aquela estratégia. Você vai na frente, estuna eles... E depois, bum, a gente arrebenta, tá ligado? Aham. Olha esse cara aqui. Mano, eu só vou usar esse ataque aqui que... Valeu, bem que ele falou que o outro comandante é só descansar, mano. O cara tava literalmente olhando pro céu. Aqui, ô Crazy, ó. Vou usar esse ataque. Ô, odeio aqui, ô, odeio aqui. Calma, tá maluco? Por que você atacou, Zé? Não, não dá muito dano, não. É só pra estudar a pessoa pra mim e ficar presa. Não, mas... Ó, o... Ô, meu Deus. Esse... A minha forma... A minha forma fúria passa... Isso, em um minuto o cara me prendeu, tá ligado? Cadê, cadê? E você ajuda? Calma aí, deixa eu matar esse Odin aqui. Aqui, 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 ó, Odin. Matem. Você dá quanto de dano nele? Ruído. Ah, bastante. Aí, ó. Ele dá um daninho. O Odin? Quer ajuda? Não, por isso não. Ó. Se você achar outro, eu acho que você consegue lutar. Você consegue lutar? Consigo, consigo. Olha o lag. Nossa, tá lagando muito hoje. É, então, os mobs lagam, mano. Isso que é tenso. Mas o Odin já vai de boa noite, ó. Ele vai em menos de um minuto. Ó, ele vai usar agora o ataque dele, mas... Já era, já era. Sai de perto, senão eu vou te acertar. Cuidado do ataque que... Quando mata ele, o ataque que quando mata ele dá muito dano. Se liga. Ele não atacou? Não, e nem droppou a sopa de Odin. Ô, Coise, uma única dúvida. O quê? Oi. Pra eu usar a gaiola pra farmar, é só eu abrir e fechar ela? Você abre e coloca o mob no cantinho. E se eu sair, eu morro? Não, você não. Mas se nós encostar na gaiola, nós vai tomar um dano legal. Ah, sim. Que nem, não é mais hit kill, porque foi nerfado, tá ligado? Antes era hit kill. Se encostasse na gaiola, mas nós vai tomar um dano legal. E... Na verdade, é hit kill sim ainda. Não, não, não. Saí ontem. Ah, foi ontem? Saí? Saí ontem. Eu e o Loshi, eu tomei 40 de vida. Sério? Sim. Eu não sei se é porque eu sou dragon também, né, mano? Eu fui de forma ímã. Onde é que dentro dessa casa aqui, ô, Coise? Oi? Onde é que dentro dessa casa aqui? Nossa senhora, vê se ele vai dropar o bagulho. Vou ver. Isso aqui, eu aqui. Se você quiser dar de ajuda, eu ativo a minha forma. Não, relaxa. Então, mano. Todo seu. Nossa, é... Caralho. Então, eu quero ver mais trades. Eu quero conhecer todos os trades aqui da Ana, pra ver o que a gente consegue comprar. Porque literalmente, eu acho que não tem mais o que a gente fazer. Não. Não, nós já tá level mech. Já tá... Então, já tamo no máximo. É, não tem muito, mas... Então, o que a gente precisa é pegar no máximo as coisinhas do Oden. A gente tem dragon. Dragon, mito, bura. A gente tá bem. Ô, Loche, o bom... É bom você combate... É, você já tá com modo do Roger, né, Loche? Já, já tô com modo do Roger. Cuidado, tem que... É bom, é bom, é bom. Porque é bom você... Como sua fruta não tem modo... Você também, Tixi. É bom você combate com algum modo. Você tem algum modo aí? Ah, minha fruta não tem modo, eu uso... Eu tô com... Roger. Ah, GG, então. GG, GG. A fruta dele é qual mesmo? É a... A Ito. É a Ito, né? Sim. É. Eu tô só com a Gaiola e... O Stun. Que nem o Crazy falou antes, era Hit Kill, mano. Não dava PVP com a Ito. Não, a Ito era chata, mano. Ah, eu sei. Agora eu fiquei, né? É que nem a... Agora eu sei, né? Porque eu tô levando dano, tem um Rayling aqui me batendo. A OP também foi nerfada. A OP dava Hit Kill quando você obstruiu o coração da pessoa. Mas aí... Não dá mais não. Foi nerfada há muito tempo, porque a OP aqui tava muito ruim. Não, a OP foi nerfada na V8 ou na V9. Eu acho que foi na V9, na real. Ah, sim, é assim. Não faz muito tempo não, Loshi. Cadê? Cadê vocês, Chris? Até a V7 era Hit Kill. Aqui, ó. Nossa. Tô fazendo baú pra colocar coisa pra vocês. Hum, vendedor. Cara, eu acho que vendedor vai ser bom. Dá pra comprar. Tc, mano. Mano, a única coisa que eu tô achando estranho é quando eu chego perto do Lost, eu fico preto, mano. Fico o quê? É, tela preta, no caso. Como assim? É o Raki, será? É, deve ser. Sei lá, o Lost é meio maluquinho, mano. Isso é meio maluquinho. Tá boa, né? O Lost é uma incógnita. Eu acho que eu nunca vou desvendar esse menino, cara. Vou andar bem a real. O Lost é muito maluquinho, cara. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô aumentando minha fúria. Como é que aumentando, hein? Você não tem fúria. Como você vai aumentar a sua fúria? É, então. Não. Você teria... Dejeitão. É, eu ainda tô com a Dragon, tá ligado? Pronto. Tá, tô com três aumentador de fúria. A minha é a fúria. Eita. A sua é a fúria. A minha é a gura. A minha é a gura. Nossa. A minha é a fúria. A fúria, a fúria, a fúria que eu... Nossa. Ó, mas seria legal se alguém do nosso time tivesse a fruta do Enel. Ela é bem forte. Ó, é bem forte. Eu queria a do Enel. Mas vocês têm aí a gura. Cara, não. É porque você falou atrasada. Eu tinha, só que eu deixei lá na outra ilha. Aprendi a usar o Fly Day String, mano. Agora eu tô muito roubado. Ó, aqui eu tenho a Mago, a Tori, tem modo fúria. Eu tenho a Yami. Ó, a Mago. A Mago tá forte. Se você despertar, sim. Mas aí a gente vai precisar de uma Goma, uma Opia ou uma Mera. Pra despertar. Por que você não pegou antes? Uma Opia, uma Mera? Será que dá pra nós fazer isso no próximo EP? Pra final... Cara, dá pra nós fazer hoje pra mandar real se a gente... Eu tenho Mera. Não, eu acho que não. Já vai ficar de noite aí. Se a gente pegar uma Goma ou uma... Ou agora uma Mera, a gente desperta... Eu acho melhor no próximo episódio, porque pelo que eu tô vendo aqui o sol, já tá ficando de noite. Se eu morrer agora, eu vou perder... Haki e os caramba, tá ligado? Eu sei que nós conseguimos fazer isso tudo rapidão. Ô, Losh. Olha o tanto de fragmento Haki que eu tenho, tá ligado? Mas... Ó, na minha cabeça vai demorar aqui. Nossa. Meu Deus, Losh. Meu Deus, Losh. O T-Civir tá fazendo o exército. Aham. Eu vi, eu vi. Ai, meu Deus, Losh. Que boquinha suja, hein, cara? Ih, que boneco. Ô, Losh. Que foi, né, Zé Ruela? Eu falei honra, não foi não. Ah, lá. Que hora, Ana. Falei honra. Cara, aí a boca suja é complicado, né? Não, né, galera? Não seja que nem o Losh. Não seja que nem o Losh. Não usem o Losh de exemplo, mano. Não. Tá bom. Nossa, o T-Civir tá fazendo o exército de 30 mil homens, mano. E cara... Nosso outro comandante é maluco. Ah, então. E o homem ali tá matando todo mundo? É, então. Agora eu quero ver como tá minha fúria. Haki Rainbow. Eu vi que tem Haki Rainbow ali. É, só você... Não é Haki Rainbow, não. É só você comprar, cara. Então, eu sei, mas... Você compra com o vendedor e é só vai mudar de cor. Só que não muda nada não. Não valeu a pena? Não valeu a pena não. Ah, fica bonito. Ah, eu achei o procurado da Big Mom. Achou? O quê? Cara, mas é o que eu falei. Tipo, não compensa a gente matar, porque nem o pá de leva a gente tá upando, tá ligado? É, é verdade. Isso tem um ponto. Nem o pá de leva a gente tá upando, tá... Deixa eu ver minha fúria. Uh, agora eu tenho 1500 de fúria e tá descendo mal devagar. Nossa, pra que esse moto... O cara abriu... A Big Mom aqui. Tá bom. Quem abriu a Big Mom? Eu abri. Pô, você precisa de ajuda aí, porque ela é um dos mais chatos de matar. Não, não vai me matar ela. Não, eu só exponei, só por exponar, só. Não vou nem pegar. Ó, ela começa a soltar um monte de árvore, ó. As árvores já vêm pra cima. Ah, então a gente vai ter que matar. Ó a cara dela. Não, não. Só vou deixar. E aí, Big Mom? Nossa, ela é muito feia, mano. Só pra mim e pra todo mundo. Tá, flagrindo muito. Só pra mim e pra todo mundo. Acho que a gente vai ter que matar essa Big Mom aí, véi. Meu Deus! Essa Big Mom? Nossa. Tá, agora vamos levar ela pra gaiola agora, né? É, só que nós vamos dar um hit, ela vai abrir aqueles negócios tudo e nós vamos... Nossa, calma aí, já sei. É isso aí, Loshi. Ah, não tem muita vida não ali. Não, não tem não. 22 mil, Loshi. Pouquinho, né? Não, mas eu tô dizendo que nós temos muito dano, né, Loshi? Não, assim, ó o dano que eu e o Twitch estão dando. Cuidado, deixa eu tomar um hit só meu, você morre, mano. É, então. Você acha? Eu acho que sim, cara. Você tá com a forma híbrida? Qual é a mais forte? A híbrida tem uma mais de força. Eu tô com 200 de vida, não é possível, não. Vai que eu tô com o Haki buído, véi. E o meu Haki está no máximo, né? E o meu Haki tá no máximo. Pronto. Mano, tem alguém... O T-Civ tá fazendo outra raid. Eu acho que ele tá de... Sei lá qual a fruta ele tá, mas ele tá fazendo outra raid, mano. Ué, vou pegar esse item de um jump pra não ligar, viu? Ó, alguém tem um modinho aí? Vou ter que ficar de Diablo Jump, véi. Vixi. E aí, gente, que tem? É, sem querer eu fiz algo, véi. Agora vai demorar pra voltar. É. Pera que eu não tenho, não. Tá, não tem problema, não. Tem o Diablo Jump ali. Eu vou usar o Diablo Jump. Ó, o Diablo Jump aí é bom? Cara, eu vi um, tá bom, ele é bem ruinzinho, mas... Eu vou meio que sacrificar ele, tá ligado? Ele se usa no lugar do Roger? Sim. Ah, sim. Ele dá quanto de dano? Cara, eu acho que ele dá força 4. Ó, cuidado que o PVP tá 1. Sim, alguém me dá cobertura agora. É, o PVP tá 1, então. Pronto. Ô, quem que é aquele ali na frente? Ali na frente é o... É o Khan? Não, eu tenho sim. Aê, comandante. Você sabe por que eu chamei você, Kratos? Fala aí, mano. Bom, primeiramente que o meu capitão levou o time todo de vocês e eu não consegui me divertir. Vocês são muito fracos. Calma lá, Loshi, calma lá, calma lá, calma lá, Loshi, Loshi. Você nem tirou o PVP pra gente. Loshi, você tá falando contra dois comandantes aqui, Kratos. Eu matei o Drank em episódio passado, então... Calma lá, calma lá, Loshi. Deixa os comandantes aqui conversar. Enfim, eu e o Loshi queriam se divertir, porque a gente não se divertiu. Então, o que que eu resolvi fazer? Enquanto todo mundo tava batalhando lá, na real, o Inei e o Khan, eu fiz esse dropper aqui pra gente fazer um torneio. Aproveitar que tamo na ilha do Fox, porque aqui é onde acontecem os jogos do Fox. Então, bom, vou fazer os jogos do Crazy, então eu resolvi fazer um torneio pra ver quem vai ser o mais forte daqui, tá ligado? Tipo isso, o que que vocês acham? Acho é boa ideia, mano. Então, mas eu quero apostar em alguma coisa. O que que vocês acham de apostar em alguma fruta? Pode ser. A Drago, a Drago. Vocês podem escolher? A Drago? Mano, meu time tem 5 Drago, mano. Acho que a Drago não. Você é o Drago? Eu sou o Drago. Ele é o Drago, ele é o Drago. No caso, então, assim, se você perder, você continua com sua Drago. Quer dizer, se você perder, você perde sua Drago. Você ganha, você continua com ela. Pode ser. Pode ser, pode ser. É, já que você propôs, nada mais justo. Não, tranquilo, tranquilo. Se a gente ganhar, eu vou querer duas frutas, então, porque são muito fáceis de pegar. Pode ser? Tá bom. Vai ser pra mim, eu tenho que encher. A Mera e a Opie, são duas frutas muito fáceis de pegar. Fechou, fechou. Combrou? Fechou, então. Então, ó. Aqui tem os droppers e é isso. Vocês pegam aí. Pode ir? Pode, pode. Passou o primeiro? Pode, pode. Vai lá, vai lá. Tá. Vai. Pegou o branco? Deixa eu ir. Você pegar o preto, vai o quanto o Kratos. Branco também. Vai lá, outra pessoa. Branco. Branco. Vai. Mas já fechou, já fechou, já fechou, já fechou. É o Lion. Não, é o Lion e o... É o Lion e o Lost. E como a nossa equipe tem uma menos, vai ter que fazer o quê? Vai um de vocês primeiro e se eu sobreviver ao luto contra o outro. Ah, então deixa eu ir primeiro. Porque essa é a ordem dos brancos. Primeiro o Kratos. Vai primeiro o comandante mesmo? É, os comandantes, pô. Não, não. Deixa os tripulantes se divertirem primeiro, pô. É, deixa eu ir com o Lion. Eu confio em você, mano. Não vai perder. Ô, Lion, não me decepciona, mano. Tá lá, Lion. Eu confio. Te treinei, moleque. Isso. Boa. Vai, Lion. Vai, Lion. Vai, Lion. Ei, Lion. Cuidado, Lion. Boa, boa. Cuidado, Lion. Ô, Lion, não sai da arena. Não sai da arena, não. Não pode sair da arena, não. Calma aí. Aí não é justo. O cara saiu da arena. Calma lá. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia. Meu Deus, eu acho que o meu tripulante... Boa, Lion. Eu sabia que você ganhava. Caraca. Eu acho que o meu tripulante ia ganhar. Por que você sabia? Porque eu ia falar hoje. Eu acho que o meu tripulante vai ganhar. Deixa eu falar. No início, ele me deu muito hit. Só que eu usei o haki, usei os bagulhos, então... É isso aí, Lion. Bom, agora... Tem que ser inteligente. Agora é minha vida. Não, não, não. Deixa eu esperar como era aí, mano. Perdi o meu... O quê? Eu tenho, eu tenho. Ah, eu tenho ali no meu baú. Ô, ô, Lion. Você que já perdeu? Ali no meu baú? Então eu luto o primeiro com a Ju. Eu também tenho. Eu também tenho a minha minha vida. É, então se você seguir reto, tem o meu baú. Eu ia falar pra você pegar lá... O baú da XP acumulado pro Kratos, mas ele já tem. O loja é do seu time, né, querido? 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 Então, mas o que acontece? Ele saiu da arena. Se ele saiu da arena, automaticamente ele tá descansado. Não, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu podia. Ninguém disse. Não tinha regra. Deixa, 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 deixa. Deixa, deixa. Se vocês quiserem, então os dois é desclassificado e fica eu contra a Ju e o Kratos. O que você acha, o loja? Você confia? É uma boa, né? Uma boa? Eu quero jogar tudo bem. Pô, você já papou? Você papou o Lion agora? Você já matou a arena. Ah, eu quero papar o Kratos e a Ju também. Ah, meu Deus. Calma lá. Ô, o loja, cuidado. O cara é um comandante, mano. Não, relaxa. Eu sei, eu sei. Eu sei o poder dele, mas se eu matei o amigo dele, então... Tá, beleza. Quem vai ligar primeiro contra mim? O comandante ou a tripulação? Eu vou por ultima. Vou por ultima. Então tá bom. Demorou, então. Calma aí. Cara, Ju, como você não é comandante, eu não vou usar a minha forma dragão, não, tá? Hum, tá bom, então. Beleza, deixa eu só jogar isso daqui fora. Pronto, eu tô pronto. Quando você se falar... Vai, já. Já? Pode entrar? Tá tranquilo. Tá. Júlio, por favor, mano, por favor. Eita, pega. Tá, pega. Bom, a Ju já ativou a forma dela. Já. Mano, um tapa não é possível, velho. É. Não é possível, não dá, velho. Não dá, não dá. É, não vai ter jeito, né? É, sobrou aqui os comandantes, hein, Kratos. Os comandantes, hein. Bom. É, 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 é. É isso mesmo, Drago contra... Félix. Contra a Félix. Não, mas aqui são duas zoãs míticas, tá? Porque a dele também é uma zoã. Uhum. Então. Tá pronto, Christian? O problema é que não dá nem pra reagir, mano. Porque eu não tenho o que fazer ali, velho. Pode ir? Não, bora lá, Christian. Deixa a conta, vai. Vai, bora lá. Bora. Dois, 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 um, e vou tacar um poderzinho. Vá. Valeu. Valeu, hein, Christian? Beleza. Vem cá, vem. Boa. Opa. Calma. Ah, o Zorra aqui. Boa. Tá, ó, você tá jogando bem, Kratos? Tu melhorou. Melhorou, Kratos? Essa é a hora, cara. Kratos, lembra que o nosso amigão Crazy matou o Kahn? Então, cuidado. Não tem problema, não. Por batalha, por batalha, muda. Desperto na vida aí, Kratos. É, por batalha, por batalha, muda. Não, esse aí é mais. Toma. Só pra ele ficar com medo um pouquinho. Vai, Kratos, agora vamos. Vamos, 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 vamos. Beleza. Preparadíssimo. O bom é que a sua fruta tem muito regen, mas, mano... Não, 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 foi bem. Essa luta... Não, não, o Kratos... Mas essa luta foi boa. O Kratos, não tô bem. Não, você melhorou, Kratos, se eu te falar. Você melhorou muito, cara, na Addons. Você viu, você viu? Eu vi, gostei de lutar com você. Bom, os capitão tão fortes, velho. Pô, galera, bota... Acabou, né? Você quer que eu dê uma dica, assim, que eu e toda a minha tripulação tá reparando nisso? Vocês não são ruins, todos vocês jogam bem, só que vocês jogam sem estar em equipe, muito separado. Se não jogam em equipe, você joga um solo. O problema é o lag, mano. Esse que é o negócio. O único problema é eu ensinar o lag. É, é porque também o nosso mapa tem 12 gigas, né? É, já começa por aí. Mas que nem o Drank, por exemplo, o seu capitão. Vou até dar pra falar isso daí pra você falar pro seu outro capitão. Ô, Kratos, o Drank em todos os episódios pulou em 3. Aí, sabe o que a gente faz? O Drank é meio burro mesmo. Não, sabe o que a gente faz? O Tenshi tem fruta de stunar, ele sempre estuda o Drank e eu e o Lox arrebenta. Aí ele fala... Aí ele vira e fala no chat, hit kill, com duas pessoas batendo nele. Eu de Drago e o Lox com o modo do Roger. Aí ele fala, hit kill. E ele pula sempre de doco, mano. A única coisa que eu falo... A pior parte é que é sempre de doco, mano. Então, sempre de doco. Mano, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, porque amanhã, afinal, essa L aqui já é nossa, porque o Inê dominou. Então, bom. Vou dar uma dica pra vocês. Kratos, pega uma fruta, já que você é o comandante, uma fruta que tem a modo. Com a Tori, ela é boa e você consegue curar seus aliados. Pede pra Ju ou pro Lion pegar uma fruta que estuna. Isso também é bem bem. Posso dar um presente pra ele? Porque eles jogaram bem. É, pode dar um presente, mano. Não, eu vou te dar... 34 XP acumulado aí, pra vocês que podem XP novamente. E lá na frente tem meu baú, tem dois packs, é só pegar. Então, é... Tem outra também, que é a das sombras. A das sombras é boa, porque se usar a da sombra, você pode tirar a minha sombra e comer ela. Sim, se você comer ela, eu vou ficar tomando muito dano, tá ligado? Se eu não usar o haki, eu posso ir de base. E você regenera enquanto comer a minha sombra. Aí você pode tirar a minha sombra, tipo, a cada 5 segundos, tá ligado? E ela estuna. Aí você estuna eu e vem alguém com moda e arrebenta. E o Lion pode ser um suporte, tá ligado? Uma fruta de cima que fica atacando por cima. Tipo, uma mera. E aí, o Crazy, lembra que ele vai enfrentar nós, então. Não tem problema, não. Você tá falando com... Você tá com medo, eu acho? Eu não tenho medo, não, tá ligado? Eu quero um bom... Com o Crazy no meu time, nunca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, cara, você é praticamente isso. E eu vou querer amanhã a mera, não se esqueça. E a OP. Tá bom, tá bom, tá bom. Lembrando, velho, velho. Bora, Lógico. Você tem sorte que eu tô voltando agora pros Guermann. Eu não manjo muito de One Piece. Ô, Ju, mano, Ju, eu confio muito no seu potencial. E é sério, se no próximo Guerra for de time, eu vou tentar puxar você, o Lion, o Kratos pro meu time, velho. E o Lógico, vocês estão vendo? Ô, Lógico. Deixa eu falar uma coisa antes, eu quero ir revancho contra o Lógico. Enfim, galera. Deixa amanhã pro Guerra, porque vocês já apoiaram muito. O cara é inimigo da gente. Rivalidade saudável, galera. Rivalidade saudável. Não, não, rivalidade saudável não. Agora é bom vocês saírem da nossa ilha, porque... É, vamos passar daqui. Eu e o Lógico quer fazer mais jogos e vocês estão no nosso campo de futebol. Aí, Cris, vem lá. Vamos lá em busca da Mago e o Paila todinha, porque eu quero estar nela no próximo episódio. É isso, então, no próximo episódio, vamos despertar a sua Mago. Vamos lá em busca da Mago e o Paila todinha, porque eu quero estar nela no próximo episódio.